É um anti-aérea deles aí. Ah, em cima de mim, em cima de mim. Nossa, eu dei um tiro de tanque. Tá vendo? As suas costas aqui. As suas costas! Ah, mano, eu tenho que matar, velho! Que porra aconteceu? Que porra aconteceu? Falei disso que é da porra. Ah, 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 ah. Ninguém veio, ninguém veio. Nossa... Eu corri, cara. Eu saí vazado igual um louco aí, meu. Tá, deu. Ah, 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 ah. Tô na bi, tô na bi. 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 Eu vou me esconder aqui nesses buraquinhos. Cadê? Tô louco que acabe essa coisa, meu Deus. Olha ali o... Tem algum bagulho tirando em tu aí. Bati, bati, bati. É o avião, mano. Tem um barquinho pequeno. Ah, cara. É uma lancha desgraçada, velho. Que louco, cara. Eu vi, eu vi, eu vi a lancha. Vamos ver se ela tá saindo na minha frente ali. Ah, velho, esse A7-130 aí tá fudendo nós, né? Socorro, cara. Pegamos. Aê, a EF é nossa, cara. Tem um barcão. Essa lancha, a mão de mim, que me matou. Aí tem um... Errei, cara. O... Odeu, cara. Cadê ela? Cadê ela? Odeeu, eu não sei, cara. Errei. Errei. Ou ele, porra, 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 porra. Toma! Tira na borda! Valeu. Tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Tem um cara, tem um cara. Tem um cara, tem um cara, tem um cara. Morreu. Tá vindo o barco. É o jet ski. É o barco, é o barco, é o barco, é o barco. Eu vou pegar isso pra lá. Desgraçado. Nossa, eu fui atirar o... Gassetei o... Ah, vai morrer, pô. Nossa! Acertei. Falta só o Xavier no squad, porra. Avisei uma mitralhadora uns tipos de cara na M. Vem eu, tá bom, pô. Pô, caralho, sobe, filha da porra. Nossa, matei! Ah, você tá com graça, o Fabrício tá com graça, não chupa a porra. Pô, fica assim que... Tadashi... Nossa, foi um monte de mísse no cara, mano. Eles morreram mesmo? Eles tão mirando no barquinho, mano. O helicóptero e o helicóptero vai voar azar. Caralho, ele ganhou avião! Que que é isso? Nossa, eu fiquei com sete de life, cara. Comi um tiro na bacia, né? O piloto dele errou, hein? Oh, o piloto saiu! De novo, de novo! Um avião! Esse avião aí, filha da puta. Então vamos tomar... Os dois aviões mirando em nós. Vaza daqui! Vamos lá pra terra, se enfia lá nas aves lá. Nas aves? Aves? Tá tendo uma treta aí nessa bandeira aí, hein? Ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, batei! Ei, ei! Homeon aí... Que da hora o segurzinho do dot. Eles viram ali compras, né? Tem um Vogue novo! Ô p***! Ô p***! Ô p***! Opa, ai! Que da hora essa camuflagem, hein? Ótimo Porra essa merda aqui que é embaçada Tá difícil bagulei aqui Ó, isso tem um retardo ali ó Ai, ai, já achei, já achei alguém atirando ali Toma filha da puta Tem uma de esquerda De esquerda Aí tá indo malandro Pô, deixa eu entrar no pelotão Aaaaaaah Ô me ti, abre o pelotão Tamo, tamo, meu deus Aaaaaaah Aaaaaaah Olha a merda nessa foto Ai ai ai, ai meu, não dá nem tempo de pular Xavi era covarde na antiaérea, eu mataria ele Ai, morri. Ô Xavier, vem pro nosso time novo. Eu sou tão bom assim que tu pegou pra assistir o time. Entra cá, Xavi, Xavi. Vem cá, Xavi. Eu? Ah, não fode, velho. Não fode. Ah, tinha um cara ali, tio. Tinha lá no copo, velho. Ele desceu, tem um cara ali, velho. Rapaz, dá onde? Cadê tem esse aqui, mano? Só dá onde eles me tirem. E não sei. Tem um cara ali, mano, deitado ali no chão, mano. I Bui chi 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 chi. Ainda vou pegar o avião de volta, hein. Será? Espera aí, meu avião. Mata aí os dois aqui em cima, mano. An rapopou, mano? Pega o avião de volta, mano. Ap questioning a ninja. O e berinjsar a a aaaaaaaaaaaaah ł Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Daaaah Vai, VT, vai, VT VT Eu agora to Tem o tanque sobe, tem o tanque Meu mouse até tão se sentindo Tem que sentir Isso ó Olha o tanque aqui na frente Aqui ó, olha aqui, 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 aqui ó Mano isso, gato! Ai, caralho! Eu já to tonto, já. Ó o cara aqui! Nossa! Ô porra, come aí, come aí! Matei! Nossa, mano! Eu matei o cara, mesmo morto, matou a gente. Eu saí na hora certa. Eu tinha mandado o bagulho. O cara pulou do jeito, tá ligado? Não vai ainda ficar atrás do Pedro, hein? Foi o caminhão da morte, largando-lhe missa. É o Pedro. Destruidor. Acabou. Ai, caralho! Eita porra. Segura, segura que eu vou ter que sair daqui. Segura! Vai que a gente tá tentando consertar. Ai, caralho! Cadêeu? Ai, caralho! Vai, ferramentinha, vai! Ih, acabou! Esquentou. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ah, meu Deus do céu! Foi, foi! Eu matei o cara que tava querendo pegar aquele helicóptero. Tem outro, tem outro atrás. Olha lá, filho da puta. Olha, atacou a porra do RPG na gente, engraçado. Punga! Acertei. Ele pulou o naviinho. Pua! Ah, tem outro helicóptero ali. Ah, pela mão de Deus. Helicóptero. Puta, tem lanchar na lancha aqui. Canta! Na posta do antiaérea. Tem um barco ali. Ah, essa antiaéria, cara. Ai, caralho! Ah, o satanic aí me matou. Muito lag, né? Muito lag. Que isso? Cuidado aí, ô matador. Cadê? Cadê? Pegou? Pegou? E outro? Ah! Que que foi isso? Não sei! O bonde dos barcos, malandro. Mais um barquinho pra poder... O avião! Nossa! Olha o avião! Filha da puta, o nosso amigo bateu em mim. Ah, que merda. Eu vou passar o frango. Nossa! Ô, Meg. Ah, então, eu vou passar o frango pra mim. Que barco isso na gente, né? É... Não, é o avião, é o avião. Nossa, que só... O avião, mano! Nossa! Eu vou passar o barco aqui. Matei! Boa! Vou buscar os caras ali na ilha também, ó. Ah, não. O avião é aérea. O avião é aérea. O avião tá na ilha, cara. Onde tá o avião é aérea? Caralho, ela é anfibia. Hum... Caralho, ela é aérea daqui. Como tô rolando cheio, como tô rolando cheio. Uuuuuh! Ah... O que é assim? O cadáver no ar! Ó o Juba! É o Juba que tá pilotando. O que? O helicóptero. Vamos lá, PQ. Ah! Já pulei. Foda-se o Juba. Ahahahahahah. Nossa, matei o cara lindo, meu Deus. Puro reflexo do tigre. Ai, deixa eu morrer. Voltou, 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 voltou. E aí Vai envelhecer Ai que vem, cadê? Quem tá tirando a gente mano? Ai sniper na ilha, por dentro da puta A gente tá Charlie Na ilhazinha da Charlie Tem alguém aqui Ele é vindo Cadê o Juba? Cadê o Juba? Da Juba Ó acróbio Caralho, me matei Matei Tô nadando mano E a equipe... Oh! Eu não consegui entrar na equipe. É o maluco nadando, cara! Eu não consegui entrar na equipe, tá? Ah! Ele é ninja, ele nada tipo a estrela do mar, mano! Eu não consegui entrar na equipe, mano! Eu também vou lançar. Tchau, velho. Libera o mundo logo daí. BORRA PÁS! NECOTIA! O que que é? Oh, wow.